Boa tarde para vocês, está chegando no campeão nacional da Sambatória 12, Júnior Castro, é um prazer ter você aqui criado nessa prova. Dá uma palavra bacana para você, para o desenvolvimento que está começando a incentivar, vamos lá. É, é um esporte muito complicado, mas com muito treino, todo mundo consegue chegar ao sucesso. Muito obrigado pela sua palavra, boa tarde para o serviço, vamos meter a corda dos meus filhos. É um esporte muito complicado, mas com muito treino, vamos meter a corda dos meus filhos. Obrigado por assistir.